Boa noite, Dona Maria Fisle, estamos mais uma vez aqui, estamos aproveitando mais uma festividade, de boa tarde e terminando uma noite com a turma do Eja, para mim é um privilégio poder participar essa noite também, para a senhora também, são os cursos da ONU, que estão aí ao seu lado, são a ONU também, para nós é um privilégio mesmo poder ter mais uma participação da Prefeitura, como da Secretaria de Educação, que vocês todos que fazem parte dessa equipe aqui, o que a senhora tem a me falar sobre esse desenvolvimento que está acontecendo? Desde já, eu agradeço primeiramente ao nosso Deus, por ter dado essa oportunidade de estarmos todos aqui no Rio, um novo tempo, renovando os destinos de adolescência, conhecendo essas pessoas maravilhosas, desses alunos, e agradecer a todos os nossos profissionais, a professora, a minha disjunta Simone, a Prefeita, obrigado Prefeita Senna Sable, você é demais! e agradeço! Ok, meu amigo José, muito obrigado pela tua participação. O que é que você tem a me dizer dessa lei da festividade que hoje é um prazer, vocês que são alunos do colégio poder participar de vocês, né? Primeiramente agradeço a Deus, agradeço a professora, a diretora, os professores aqui de e a Prefeita Senna e a Prefeita Senna, o projeto da gente, então eu tenho muito que agradecer a todos vocês e a professora, você também tem a professora ali, entendeu? Eu agradeço a Deus e a professora, e a gente tá feito também! Pra você é um privilégio médico poder participar. É um privilégio médico, com certeza! Muito obrigado, meu irmão! A Escola Municipal Santini agradece todos que fez parte desse lindo evento, junto com a Prefeitura Municipal de Ipojuca e a Secretaria de Educação, na coordenação, Norberto Júnior e Maria José e Simone. Agradeço a todos que fez parte desse lindo evento e fica todos comigo!